Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre uma pergunta que muitos pacientes me fazem. E se a medicação que eu estou fazendo, o tratamento, parou de fazer efeito? Ou se o protocolo terapêutico que o meu médico me propôs fazer não está resolvendo nada? Ou já passou por vários médicos, já lhe deram vários tratamentos e nada resolve? O que fazer? Antes de falar sobre este tema, que na verdade tem muito a ver com coisas e situações que nós passamos hoje, eu estou aqui no bloco cirúrgico, acabando o décimo procedimento cirúrgico, já é passado das 21 horas, que tem a ver com o que eu vou falar hoje aqui. Eu quero te convidar para nos seguir no Instagram. Lá é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Eu tenho umas publicações diferentes do que eu tenho aqui no YouTube, como eu tenho no YouTube diferente do que eu tenho lá no Instagram. E o que eu vou te fazer, um pedido, se você gostar do vídeo, como uma forma de gratidão, curta este vídeo. Para você não custa nada clicar onde diz curtir ou dar um like, mas para o nosso canal é muito importante, para fortalecer o nosso canal, para podermos compartilhar com outras pessoas também este vídeo. E obviamente, se você gosta dos nossos vídeos e não faz parte do nosso time Planeta Intestino, clica no vídeo em se inscrever. É um prazer ter você conosco e quando você se inscrever, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Pessoal, voltando, vamos vir para o tema então. Vamos lá. Por exemplo, três situações distintas de pacientes reais. Primeira situação, para o paciente meu, uma das cirurgias de hoje, a paciente tinha uma leve incontinência fecal. Fizemos todos os exames, manometria, ecografia transanal. Aí nós indicamos a fazer fisioterapia, para reforço da musculatura pélvica perineal. Encaminhamos para fazer biofeedback, que nós não vamos entrar no tema agora, que é para também fazer o reforço dos esfintes aí. Não resolveu. Segunda situação, um jovem de 34 anos, do outro município, me procurou, que já estava no sexto protocolo de tratamento por causa de uma dor abdominal. Vários tratamentos, inclusive ele disse que no início resolvia, mas depois parava de resolver. E terceira situação, uma paciente do sexo feminino, que estava sendo tratada com problema gástrico, problema do estômago, há bastante tempo e, no melhor momento, ah, já tomei ezomeprazol, ela me disse, tomou dexlanzoprazol, que é o dexlanzoprazol, tomou dexlanzoprazol, pantoprazol, uma série dos óis da vida aí, e nada resolvia. Se já estou aqui, tudo que é remédio para o estômago, que o senhor me der, eu já tomei. Ela disse para mim. Três situações, apenas para nós embasarmos o nosso vídeo. Eu já vou responder a pergunta, muito claro. Quando isso acontece, do remédio não fazer efeito, faça ligar duas luzinhas na sua mente. Primeiro de tudo, o diagnóstico que estão te tratando é errado. Você está tratando uma coisa e é outra. E a segunda situação, talvez o tratamento, o diagnóstico está certo, mas o tratamento, às vezes, tem que ser trocado, modificado ou trocado por outra substância, ou aumentado a dose, ou adicionar mais medicamento no seu tratamento. Então, duas coisas. Ou o diagnóstico é errado, ou tem que organizar melhor os medicamentos que você está tomando. Porque tem pacientes que chegam comigo, e eu faço toda a investigação, e o diagnóstico dele está certo. Só que o que não estava muito correto, eram os medicamentos que ele estava utilizando. Faltava aumentar uma dose aqui, retirar um, colocar outro, entendeu? Então, eu já respondi a dúvida. Duas coisas. Ou o diagnóstico é errado, ou o tratamento que tem que ser melhor adequado. Vamos lá? A primeira situação. Aquela paciente que eu citei, que nós fizemos tratamentos para incontinência fecal, com a perda fecal, ela já tinha tido vários filhos, e pós-menopausa, e estava perdendo fezes, escapando fezes, escapando a calcinha. Não resolveu o tratamento que eu fiz hoje. Mudei a terapia. Indiquei cirurgia para ela. Fomos para a parte mais radical. Mas eu tentei primeiro o tratamento conservador clínico, antes de operá-la. Está entendendo? Então, eu fiz uma mudança de tratamento. O diagnóstico é o mesmo. Está certo? Só que nós tivemos que partir para a cirurgia, porque o tratamento conservador não resolveu. Segunda situação. Aquele paciente, o sexo masculino, de 30 e pouquinhos anos, com dor abdominal, de longa data, vários tratamentos de nada. Eu fui investigar ele, e descobrimos o quê? Uma doença de Crohn. Eu pedi uma cápsula endoscópica para ele, e alguns marcadores, no exame de sangue, o aspa, o anca e a calprotectina, e descobrimos que o problema dele era a doença de Crohn. Então, a dor abdominal dele não ia nunca melhorar, porque o diagnóstico estava errado. Aí nós vamos começar um tratamento agora específico para essa doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, e ele vai melhorar a sua dor abdominal dela. Ok? E a terceira situação, que eu citei daquela paciente, que já tomou tudo que é tipo de, dos prazois e ois da vida, para o estômago nada melhorava. Eu diagnostiquei nela uma esteatose hepática de terceiro grau, ou seja, fígado gorduroso, gordura no fígado de terceiro grau, com alteração severa das enzimas TGO, TGP, que são as transaminases, gama-GT, fosfatase alcalínea. Então, o foco dela, o tratamento digestivo, tem que ser para o fígado, e não para o estômago. Inclusive, a endoscopia dela era totalmente normal, mas estavam focados para tratar estômago e rífnuxo. Interessante, né? Primeiro caso, se tem incontinência fecal, que foi a paciente minha, o diagnóstico estava certo. Nós tentamos, tentamos, não resolveu, foi para a cirurgia. O segundo e o terceiro caso, estavam com diagnósticos equivocados. Então, você tem que suspeitar se o tratamento que tu estás fazendo não está dando efeito, volta no teu médico e diz para ele, doutor, será que nós não temos que investigar um pouquinho melhor para talvez chegar num diagnóstico mais preciso para ver se realmente é isso? E se fez todos os exames, investigou tudo e notou, o diagnóstico é esse? Então, tem que mudar a terapia, o protocolo de tratamento. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui estão passando por essa situação porque incontáveis casos por semana, me diz doutor, tratamento não faz efeito, já passei por todo mundo. Então, eu te peço uma coisa, compartilhe esse vídeo, clica onde diz compartilhar que você vai alcançar muitas pessoas, muito mais do que eu sozinho para talvez assistir isso aqui e talvez, olha aqui, salvar a sua vida. tu pode salvar a vida de pessoas com esse compartilhamento que as vezes estão tratando uma coisa e na verdade é outra e falta apenas um direcionamento que é o que nós fizemos aqui nesse simples vídeo. Ok? Outra coisa que eu não falei para vocês, pessoal, na descrição do vídeo embaixo, aqui tem um grupo do Telegram nosso, é gratuito, chamado Dr. Fernando Lemos. Se você quiser clicar ali, você vai entrar nesse grupo do Telegram que é um grupo também exclusivo que eu falo sobre dicas de pacientes, de medicamentos, eu cito alguns casos clínicos ali, quem quiser fazer parte é um prazer tê-lo conosco e não esqueça de curtir o vídeo, tá? Se você não curtiu, curta agora se você gostou desse vídeo, curta aí que isso aqui é importante para o nosso canal, vamos tentar bater um recorde de likes e curtidas nesse vídeo e até o nosso próximo encontro.